Na zona rural de Nassip Raidan, um casal ficou ferido após um capotamento do carro em que eles estavam, né? O acidente foi registrado na LMG 744, localidade conhecida como Cachoeira Grande, né? O vídeo mostra o momento em que eles foram socorridos por moradores da região, olha lá. Olha! Aí já é outro caso, né? Aí é a polícia, a ocorrência tá dizendo suspeita de embriaguez. A gente vê o momento de socorro ali, ó. Os moradores foram imprescindíveis, né? Até a chegada de socorro. O motorista do carro que aparentava estar embriagado é o que diz a ocorrência, viu gente? Ele precisou ser contido porque estava alterado e poderia atrapalhar no resgate da mulher que ficou presa no veículo, né? Ela foi socorrida e colocada na ambulância. Ah, então o socorro ali tá sendo prestado, mas é em favor da mulher, né? Porque olha o motorista lá, o condutor. O casal foi levado pro hospital de Nassip Raidan. O importante dizer, viu gente, eu já sofri um acidente em 2000 e um acidente em 99. Eu morava em juiz de fora. Acidente gravíssimo, por sinal. Assim, a pessoa que está no acidente, o condutor, ele fica bem estrambelhado depois que o carro dessa sacudida toda aí. Mas a ocorrência está falando de suspeito de embriaguez. Então, vamos respeitar a fala da polícia lá e é o exame de sangue, né? Que vai confirmar isso lá. O exame do etilômetro também, né? É de se lamentar porque pista molhada. Álcool no meio. Se ficar confirmado isso, é buscando tragédia mesmo. E parece que é um trecho que tem, parece que um pouquinho de terra também, ó, chegando na pista. Eu enxerguei demais ali. É, então assim, olha lá. Terra na pista. Pista molhada. Desbarrancamento. Aí, se confirmar embriaguez, aí é uma combustão terrível, né? Misericórdia. É, gente. Mais tranquilidade aí, né? Nassip Raidan. Misericórdia.